E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Felipe Matos e desde já te peço para que você curta esse vídeo, comenta aí alguma coisa que você ficou em dúvida ou alguma recomendação, se inscreva aqui no canal, claro, me siga também aqui no LinkedIn, deixa eu mostrar aqui o meu perfil, acho que ele não vai deixar aqui sem o lugar, pronto, deixou. Bom, me siga aqui também no LinkedIn se você quiser entrar em contato comigo, vou responder de forma mais rápida, estou sempre publicando tantas coisas do canal aqui como outros conteúdos também, ali dentro da minha comunidade, já somam mais de 15 mil pessoas aí, então é sempre uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Bom, e hoje, no vídeo passado, claro, aqui se você está acompanhando essa playlist, que é a linguagem SQL para análise de dados, está sendo bem recente, desde que eu estou gravando esse vídeo, dia 13 de março de 2024, nosso último vídeo foi há cinco horas atrás, onde eu te expliquei como inserir dados utilizando o SELECT, né? Basicamente, a gente fez esta operação aqui, que era o insert item, usando também o comando SELECT, fazendo referência a uma outra tabela também, filtrando, claro, ali o total de pedidos, usando o WOR, maior ou igual a R$ 400,00, né? Então, basicamente, pegar os nossos pedidos aqui, que foram maiores ou iguais a R$ 400,00, bom, hoje vamos brincar mais sobre essa parte de consulta de dados, né? E aí, a gente vai entrar em alguns casos, o primeiro vai ser filtrando valores maiores que R$ 300,00, tá bom? Vai ser o nosso primeiro case aqui. Desde já, eu te peço perdão, mas tenha paciência, esse vídeo vai ser um pouco longo, tá bom? Porque eu vou explicar muita coisa. A gente vai digitar o comando SELECT, normal, como a gente fosse selecionar algo, e aí eu quero todos os meus dados da tabela pedidos ali, né? Porém, junto com o WOR, a gente tem ali, total pedidos maiores que R$ 300,00, né? Então, seria essa a nossa primeira consulta, ou seja, a gente está filtrando valores da nossa tabela pedidos, que são maiores que R$ 300,00. Então, a gente usa esse operador lógico aqui, né? Sinal de maior, ok? E aí, se a gente executa isso, se a gente executa isso aqui, a gente tem aqui valores maiores que R$ 300,00, né? Então, ó, a gente tem aqui R$ 420,00, R$ 520,00, não tem nenhum dado, né? Vamos ver se tem algum com R$ 200,00, igual a nossa base matriz tem. Eu não estou vendo nenhum dado aqui, né? De fato, não tem nenhum menor que R$ 300,00. Então, tá aí o primeiro, né? Se a gente quer filtrar valores maiores que algum, que nós desejamos, é só usar o sinal aqui de maior na programação, ok? Bom, o segundo aqui vai ser a gente filtrar, filtrando valores menores que R$ 300,00, tá? O nosso gestor financeiro quer saber quantas vendas abaixo de R$ 300,00 nós tivemos. Eu vou dar um CTRL V e CTRL C aqui do nosso código. E ao contrário de ser aqui maior, a gente tem o símbolo aqui de menor, né? Então, executando esse código aqui, a gente tem aqui agora, não temos nenhum valor. E, claro, são 70 compras, né? Menores que R$ 300,00, né? Então, olha só, tem aqui a R$ 280,00, chega próximo de R$ 300,00. Temos aqui, ó, R$ 210,00, R$ 250,00, R$ 110,00. Então, aqui a gente tem uma filtragem de valores menores, que é algo que você especifica, né? Bom, a terceiro, nosso terceiro comando, é filtrar valores diferentes de R$ 300,00. Então, a gente já sabe quantas pessoas compraram ali uma determinada compra, né? Valores diferentes de R$ 300,00, tá bom? E aí, a gente vai usar agora o comando, né? Vou pegar o meu mesmo comando aqui e a minha simbologia de diferente, né? Aqui no caso. Ou seja, quando eu executar esse código, a gente vai ver que teremos todos os nossos valores, exceto algum valor igual a R$ 300,00, né? Vamos ver aqui, por exemplo, R$ 200,00, vai. Diferente de R$ 200,00. A gente vê que vai ter R$ 150,00, R$ 280,00, mas não propriamente onde... Aqui, R$ 150,00, né? Vamos ver se a gente já acha esse valor aqui, R$ 150,00. Pronto, ele sumiu daqui, tá vendo? A gente não vai encontrar nenhum valor igual a R$ 150,00, tá? Isso aqui pode ser usado para uma consulta bem específica, né? No seu caso aí, ok? Vou mudar aqui para R$ 300,00. Vou deixar certinho. Bom, o próximo seria filtrar, filtrando aqui valores iguais, né? A R$ 300,00. Por exemplo, tá? Eu só estou usando o R$ 300,00 como parâmetro, mas você pode colocar outros números aí também. E o nosso operador lógico é o sinal propriamente aqui de igual, né? É diferente de Python. Python aqui, por exemplo, e R, né? Por exemplo, esse valor aqui, ele é o igual, ele é o recebe. E o igual lá para eles é dois sinais aqui. Mas para o nosso SQL, é apenas uma que você já consegue fazer essa consulta. Então, tá aqui. Eu sei que teve duas compras, né? No valor de R$ 300,00. Feitas ali, uma está pendente ainda e a outra está sendo processada, né? Nosso cliente de D13 e nosso cliente de D16 realizaram essa compra aqui, no caso. São compras de clientes diferentes, viu? Já tirei bastante insight, apenas com uma consulta. Bom, e também dá para filtrar, né? No nosso SQL, a gente consegue filtrar também datas, né? Então, a gente pode... Vou colocar aqui filtrando valores por datas. E aí, a gente pode ter ali, por exemplo, um select. Todas as informações, foram tabelas de pedidos. Caso, a data do pedido, né? Deixa eu ver, 2013, a nossa base. Vamos colocar aqui, que seja maior. Eu quero compras posteriores a essa data aqui, ó. 19, né? E aí, eu vou executar aqui o nosso código. E eu vou ter compras posteriores a esta data aqui, né? Então, dia 25, que está 19, né? Dia 25, posterior a 19, 29, 28, 27. Aqui a gente tem o mês 9, que está vindo o mês 10. Então, a gente vê que ele também aceita consultas utilizando datas, né? E também strings, claro. Você pode usar isso também. Bom, a gente pode também realizar não só consultas de um parâmetro, né? Mas também dois. A gente pode usar a cláusula end, né? Aqui nas nossas consultas. Ou seja, eu posso dar um select... A tabela pedidos aqui, no caso. Onde o meu total pedidos, né? Total do pedido. Ele seja maior ou igual a 150. Olha só o símbolo de maior ou igual aqui, por exemplo. Maior ou igual a 150. E o end aqui e o status seja processando, por exemplo, né? Será que vai ter essas duas cláusulas aqui na minha consulta? Opa! Ele clincou aqui com alguma cláusula. Deixa eu ver. Sintax, erro, né? Ah, opa! Eu fiz aqui o sinal errado, tá? Igual. Maior ou igual a sim. E aí, ó. Tá aqui. Tem uma... Não tem só uma, né? Tem várias compras aqui, ó. Que são maiores do que 150. Inclusive, ó, 150 aqui. A minha compra de 70, ó. Ela é exatamente 150 reais. E tá com o status, né? De processando. Então, de fato, aqui, minha consulta, ela trouxe realmente dois parâmetros. Ah... O novo insight aqui é que a gente pode também não ser apenas o end, mas, por exemplo, Se atender alguma das... Algum das duas ou mais critérios, você pode já imprimir uma consulta como a cláusula OR, né? E aí, por exemplo, a gente pode... Podemos ter isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O status, ele pode ser processando e o total de pedido pode ser maior que 150, tá? Tá? Então, uma olhada. Pronto. Aqui, a gente veio aqui. Pedidos são maiores do que 150, atendeu esse pedido. Ah, claro, né? Porque eu não coloquei o work, certo? Bom, aqui vai ser mais abrangente essa consulta, né? Então, ó. Ou está tudo processando, ou maior que 150, né? Mas a gente não tem aqui, por exemplo, Uma compra abaixo de 150, né? Conseguiu ver em uma compra abaixo de 150. Ele seguiu esse parâmetro ali, primeiramente, no caso. Mas bem legal, bem interessante, né? Bom, Outro tópico aqui, o nosso oitavo, É que nós podemos usar a cláusula também, notch. Ou seja, Cláusula, Comando aqui, notch. E aí, Aqui, por exemplo, Podemos usar um select. Todos os meus dados. From tabela pedidos, né? Onde não teremos, Or not, Encomendas com status pendente. Eu não quero, Eu quero ver, realmente, As minhas outras, Encomendas aqui, por exemplo, Que estão com outros status. Por exemplo, Esse aqui está processando, Esse aqui já foi enviado, Já foi entregue, Tá vendo? Então, Aqui a gente pode também realizar esse filtro, né? Com um filtro de negação, Por assim dizer. Bom, O próximo tópicozinho, também, A gente pode usar a cláusula, Cláusula, não. Operador, lógico, tá? Vou mudar isso aqui, Que acho que fica melhor. Operador, lógico. Pronto. Operador, lógico. Between. Aqui, Em termos de português, Significa entre, né? Entre uma coisa ou outra. Então, por exemplo, Seleciona para mim, Todas as informações, Da minha tabela clientes, Foi uma tabela clientes, Onde, Data de envio estimada, Esteja entre, A data de 2023, Do mês 8, De, 1, né? 1 de agosto de 2023, 2023, 2023, Do mês de setembro, Da data 1, Do dia 1. E aí, A gente finaliza aqui, Com um ponto e vírgula, E vamos executar, Esta query. Opa! Ele, Deveu uma coisa aqui, Não dá, Não dá até, De envio estimada, Deixa eu ver aqui, Qual foi, Seleciona, Data de envio estimada, Between, Deixa eu ver qual foi o erro, Achei o erro aqui, Pessoal, Eu tinha colocado o nome da tabela, Errado, Mas agora, A gente vê aqui, Entregas, Que serão realizadas ali, Algumas já foram até enviadas, Pedidos, Onde as datas, Correspondem a esse intervalo, De 1º de agosto, A 1º de setembro, Então, A gente pode ver aqui, Que ele, Obedece, Até aqui o limite, Está vendo? Não, De 1º de setembro de 1º, De 1º de setembro de 2023, Então, Ele respeitou esse limite aqui, Que a minha consulta determinou, Ok? Bom, O próximo, O próximo comando aqui, Lógico, Que a gente pode ter, Seria, Ali, O operador, Lógico, Order By, Isso aqui eu uso muito, No meu dia a dia, Para realizar queries, Principalmente dentro de planilhas, Ali dentro do Google Sheets, Principalmente, Eu já gravei um vídeo, Explicando como eu faço isso, Aqui dentro, Está lá na nossa playlist, De automação, Bom, Basicamente, Aqui a gente pode, Dar um select, From, Tabela produtos, E aí, Por exemplo, Quando o preço de compra, Estiver, Entre, 200, 600 e 600 e 500, Olha, Ordene, Essa consulta, Para mim, Pelo nome, Do produto, Tá? Então, Além de ter esse intervalo, Aqui, Eu também quero, Que esse, Que o meu nome, De produto, Esteja, Ordenado, Ordenado ali, Então, Se eu, Utilizar essa, Essa consulta, A gente vê ali, Aqui, Ordem, De entre, Os preços, Ela foi obedecida, Então, Não tem o valor, Olha, Esse 499,99, Né? A gente não tem o valor, Maior, Que 500, Tá bom? E também, A gente, É, Ordenou, Pelo nome, Do produto, Né? O nome do produto, Ele está em ordem, Aqui, Alfabética, Ok? Bom, A gente também pode, É, Colocar isso, Aqui, Agora, Deixa eu, Colocar uma segunda, Construção, Aqui, Isso de forma, Decrescente, Né? Também, Por exemplo, Aqui a gente tem, Tabela de produtos, Né? Quando a compra for, Entre 200 e 500, Eu também posso, Ordenar, Por exemplo, Pelo fornecedor, Porém, De forma, Decrescente, Decente, Né? Despe, E aí, Se a gente realizar, Essa consulta, A gente vê aqui, Que o nome, É, Fornecedor, Olha, Ele está em forma, Decrescente, Né? E a gente, Pode fazer, O mesmo comando, Por exemplo, Fornecedor, Só que de forma, Crescente, Né? Com, O, Comando aqui, Ask, E aí, Se a gente, Der um run, Aqui, A gente vê que ele, Agora, Está em forma, Crescente, Ok? Então, Tá aí, Um operador lógico, Order by, Tá bom? Bom, E também temos, O, Aliás, Né? O nosso, Sultimo comandinho, Que o 11, O, Aliás, Ele, Basicamente, Ele serve para a gente renomear, É, Informações, Né? Por exemplo, Select, Informações de contato, S, Ou seja, Seleciona a minha tabela de informações de contato, Como, E-mail, Cliente, From, Tabela, Tabela, Clientes, Se eu, Rodar isso aqui, Né? Ele vai ter aqui, Para mim, O e-mail, Cliente, Né? Ou seja, Ele pegou aqui, As minhas informações de contatos, Colocou elas como e-mail cliente, Da tabela clientes, Entendeu? Então, É essa leitura que a gente tem que fazer, A gente só trouxe aqui, É, Uma consulta e-mail cliente, Com todos os e-mails, Na nossa tabelinha, Né? Matriz ali, Ok? Bom, Foi isso, É, A gente explorou os operadores lógicos, Né? Maior, Menor, Diferente, Igual, Maior aqui novamente, Maior ou igual, Utilizamos o end, O war, O or not, A gente também utilizou o between, Né? Para realizar ali, Consultas entre o intervalo, Utilizando o end, A gente também utilizou isso, Com o order by, Né? E aí, De forma descendente e ascendente também, Ali, E também utilizamos o comando alias, Né? Para a gente renomear consultas. Bom, Espero que vocês tenham gostado aí, Desse mini tutorial, É, A gente vai ter outros aí em breve, Também estou estudando bastante essa parte, Aproveitando que eu estou revisando esse conteúdo, Eu também trago aqui para vocês, De forma bem mastigadinha e bem simples, Né? Porque eu já estudei. Bom, pessoal, Até a próxima, E, Tchau, tchau.